O espumante é a bebida favorita nas festas de final de ano. E você, já escolheu o rótulo para brindar o ano que inicia? Não? O programa de hoje vai te dar uma ajudinha. Convidamos os espumantes Amitya para celebrar os bons momentos do ano que se inicia. Fica com a gente. Estúdio dele. Estou fazendo. Primeiramente vamos falar sobre este nome. O que significa amizade, é isso? Bom, a amizade realmente é o que traduz Amitya na tradução francês, representa amizade. E amizade é realmente de muitos anos, que eu e André estamos aí no mundo do vinho. E tem a ver também não só com o nome da tradução literária e amizade nossa, mas também o que faz o espumante. O espumante está sempre em momentos de celebração, momentos de comemoração. E normalmente é entre amigos, família, amigos. Normalmente vocês duas sempre falam assim, vamos desenvolver um espumante, vamos criar algo assim. Foi assim mais ou menos? Olha, na verdade assim, eu desafiei a Andréa. Foi assim. Esse momento foi uma nova fase na minha vida, onde a Andréa me incentivou muito, é um trabalho de consultorias. A gente começa essa nova fase no ano passado. Ah, que senti isso. É, em 2018. E aí iniciei esse processo de consultorias, mas isso estava interessante, mas eu disse, não, eu acho que a gente pode um pouco mais. E aí eu chamei o Andréa um dia e disse, Andréa, aqui está, a gente pode, a gente tem um conhecimento, um networking, né, uma vivência, né, no mundo dos vinhos de muito, muito tempo. Então, disse, vamos aproveitar isso, né. Quando a gente começou esse projeto, a gente sempre pensou, vamos desenvolver o melhor produto que a gente pode, com a nossa capacidade, o nosso conhecimento. É, mas produtos que também sejam muito, que as pessoas gostem, gostam de beber. Acho que um bom espumante, ele é para um momento de celebração, mas ele tem que ser, é um espumante agradável e democrático, que é o que a gente buscou. Agora, há 30 dias, só faltava um prêmio na França e recebemos também, que foi internacionalmente, que foi com a Mitié Brut. É, também recebemos agora a premiação no concurso, que é um dos mais reconhecidos, né, na França, quase 300 amostras, um pouco mais de 300 amostras, e o nosso ficou com medalha de ouro, né, então a gente está falando de produtos que é a nossa linha clássica, né, o nosso catel também recebeu a premiação, então toda a nossa linha já foi premiada, né. Isso em um ano de trabalho? Em um ano de trabalho. A gente olhando de fora assim, né, ah, já recebemos um prêmio em um ano, meu Deus, né, que fácil. Mas não é, né, tem um trabalho por trás. A gente que acompanha vocês, assim, nas redes sociais, está sempre vendo assim, ó, quando a Andréia chegou, eu falei, mas tu não estava em São Paulo? Ela, ah, fui para São Paulo, já voltei para o Rio, já... Não para, não para. Está sempre buscando... É, acho que é uma das coisas que, né, essa experiência que a gente tem, eu fiz, me informei naologia, né, trabalhei por 20 anos num grande grupo, e a Andréia também, né, que teve a frente aí de muita coisa, né, da promoção, né, do vinho brasileiro no mundo inteiro, né. Então, isso a gente, a gente tem uma escola, na verdade, que vem desde a parte técnica, que a gente nos aliamos com uma vinícola, né, onde a gente elabora o espumbanque, né. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, porque agora é bem sugestivo para quem não tem... Ah, ainda não escolheu o rótulo aí para a virada do ano, para comemorar. Então, eu estou vendo aqui que a gente tem vários estilos para todos os gostos. Acho que vamos começar pelo Moscatel. É, esse nosso Moscatel, ele tem um diferencial, as uvas dele são de farroupilha. É, e acho que o que é interessante também, a gente busca dentro do nosso perfil, o Moscatel, que ele sim, ele tem esse grau de doçura, né, mas ele não é tão doce. As pessoas falam, nossa, a gente gosta muito do Moscatel de vocês, porque não é aquele Moscatel enjoativo. Acho que o Moscatel, ele vai muito bem com entradas, né, com algumas entradas que... Alguns produtos que estão aqui vão muito bem, com frutas, com sobremesas. Vamos ver aqui o segundo que a gente tem é o... É, e depois a gente tem aqui, né, esses dois produtos, que é o Brut tradicional, né, da linha clássica, e o Brut rosé. Então, o que a gente tem em perfil de produto? A gente busca a leveza e o frescor neles, tá? Então, a gente tem a Chardonnay, que é uma uva clássica, né, dentro do corte, em ambas delas. E a Malvazia, que é uma uva aromática, que eu acho que isso é interessante. Ele dá essa leveza, esse frescor para ambos os espumantes. E esse nosso rosé, ele tem um pequeno percentual de Merlot. Legal. O que o tempo levou ao total, assim, para a gente chegar exatamente a esse momento como hoje, assim, no dia? A gente começa o nosso projeto em fevereiro, no máximo, no ano passado. Gente, olha só, é um produto bonito, que enche os olhos, né? É, muito trabalho, com certeza. É isso, é um bom dia estar aqui, um dia estar no Rio, um dia estar em São Paulo. Então, é construir uma marca, nós nos dispusemos a isso, é apresentar o produto para as pessoas. E eu acho que esse é um passo importante, é uma decisão que a gente tomou, né? Que se a gente quer que as pessoas conheçam o nosso produto, a gente tem que estar próximo delas, né? Então, é um movimento que a gente está fazendo, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que é um grande mercado nosso. Mas também olhar para grandes mercados, como São Paulo, Rio de Janeiro, que também hoje a gente sente muito orgulho em saber que o nosso produto já está na mesa de muitas pessoas, né? E tem muita gente na torcida, né? Isso que é uma energia boa, né? Porque as pessoas, ah, eu estou num evento, olha aqui, estou tomando teu produto e tal, e aí, né? É muito bacana. Então, essa é a nossa linha clássica e essa é a nossa linha Cuvê. Então, aqui a gente busca um produto com um pouquinho mais de estrutura, né? Então, nos cortes aqui, Chardonnay Pinot Noir, que são as uvas clássicas de um champanhe, né? Para ter uma referência. Esse é o nosso branco, é o que teve a premiação internacional. Então, foi a primeira medalha que a gente recebeu no concurso da Decanter desse ano, né? E aqui é na versão, com as uvas, o Pinot Noir vinificado em tinto, né? Então, esse a gente fala que é aquele momento, o grande momento da ceia de Natal, ou abrir o espumante para aquele momento, né? Da virada de ano, até porque quando a gente fala de Natal e Réveillon, a gente fala muito de amizade, celebrar os bons momentos, né? E eu acho que essa versatilidade que a gente tem é que tem chamado a atenção, né? Às vezes, num casamento, você falou, né? Eu vou servir só um, só um, eu quero escolher só um espumante, né? Pode ser, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer ter tantas diversificações. Eles todos vão ser bem flexíveis, assim, com uma gradada de terem os paladários. É questão de gosto, né? De escolha. Vamos buscar agora o lançamento. Esse, então, é o nosso lançamento. Quando iniciamos o projeto, já pensamos num produto por um lançamento futuro. No portfólio, nós já entendemos que nós deveríamos ter o espumante champenoise. Fazer a segunda referimentação em garrafa, em garrafa, e dar o tempo que precisava para esse espumante, né? Maturar. Então, aqui nós envasamos esse espumante com 100% da uva chardonnay. Deixamos esse espumante por um ano e meio em autórios de leveduras, maturando, né? Para que ele chegasse, né? E o final, agora, de começo de outubro, né? A gente pudesse fazer o lançamento dele e ele poder chegar ao consumidor. Acho que a gente precisa ousar um pouco, né? No mercado. E a ousadia, a gente traduz como uma inovação. Sempre trazer algo novo e instigar o instinto das pessoas. Então, nós buscamos para o nosso Amitya Naturi um rótulo diferenciado, né? Então, com esse nosso toque, olhar feminino, né? A gente queria um rótulo bonito e elegante, né? Uma garrafa também elegante, que é essa garrafa que a gente escolheu para este produto. E o grande diferencial em termos de estéticos e design, a gente também buscou criar uma joia. A gente queria que esse espumante é um lote limitado e que as pessoas que escolhessem esse espumante também tivessem um gift, um presente, que elas pudessem guardar como uma lembrança deste momento. Em cada uma das garrafas, a tampa, né? A tampinha do espumante, ele tem este pingente que vira um colar. Tem aqui um pequeno, né? Tem um strass, né? Uma pedrinha, né? Que é um brilhantezinho, que realmente torna ele uma joia e tem o símbolo do infinito. Aqui as pessoas nos perguntam, tá? Mas como é que é? Onde é que tá esse pingente? Então, o pingente, ele tá aqui preso, né? A gaiolinha. A gente solta. Em cada uma delas, tem já o cordãozinho, né? Pensamos em tudo. Pensamos em tudo, já prontinho. Em cada um deles, então, é só colocar aqui o cordãozinho. Ele vira. Este colar. Este é um presente pra sair usando. Então, a pessoa abre o espumante e já fica com o pingente. É muito injustiça minha pessoa também, né? Aprova disso. Vamos fazer um brinde. As amizades. As amizades. Saúde todos. Um bom ano novo, né? A todos. Que 2020 seja repleto de comemorações. Com certeza. Muitas conquistas e muitos espumantes. Muitos motivos pra celebrar. Que venha 2020. Que venha 2020. Que venha 2020. E sim. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto